Está começando o nosso Devocional Diário. Vamos juntos abrir nossos corações e ouvir o que Deus deseja nos ensinar. Olá, irmãos! Hoje é dia de um Devocional para nos inspirar. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é sensível, mas muito importante de ser falado, que é a depressão. Lá em Salmos 34, diz assim, O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. A depressão pode fazer você se sentir sempre sozinho e até mesmo sem esperança. Mas a verdade é que Deus está perto, sabe? Principalmente nos momentos mais difíceis. Ele é a nossa luz na escuridão e nos oferece uma presença consoladora em todo o tempo. Confie nele, deixe que ele te abraça, sinta o Senhor Jesus. Se você está enfrentando essa depressão, saiba que Deus te vê, te entende e está pronto para caminhar com você nessa jornada. Então, se essa jornada está pesada, se ela está difícil, acredite que o Senhor te vê e Ele está com você. Hoje, lembre-se que não é preciso você enfrentar isso sozinha. E não é vergonha você pedir ajuda a Deus, a pessoas confiáveis e os profissionais capacitados com a sabedoria de Deus para poder te auxiliar nessa. Que o Senhor te sustente e te fortaleça. E até o próximo Devocional. Tchau! Tchau!